Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá Bom, eu acho que o equipe fez um bom partido. Bom, não custou um pouquinho. No princípio, tivemos a posição, deixamos um deslizamento, mas foi um partido muito reiado até os últimos minutos, que já temos sentenciado com o segundo, e com o primeiro já não temos venido muito de cima. Então, uf, olha, fai uf, porque o partido nos custa. A verdade é que Canaris foi um grande rival, um rival que nos colocou as coisas muito difíceis. Sabíamos que era um equipe que se associava por dentro, que também tinha a variante de jogar directa, mas nos custou, a verdade, felicitar a Canaris pelo partido que fez. Mas, no final, nós, nos minutos final do partido, temos tirado o partido em frente, com um gol de Gistau, com uma genialidade de Pedro, que fez um gol. E com o segundo, nos diz, bom, trouxe o peso de sobre, mas a verdade é que hoje nos custou. Pode ser a relaxação de ganhar 0-4, mas, bem, contento, os chavos estão fazendo um bom trabalho, e agora, pensando em que amanhã, temos a semifinal já ganhada por pontos, mas a verdade é que amanhã vamos competir contra Madrid e tentar ganhar todos os partidos para ser campeões. A gente vai ganhar! A gente vai ganhar! Aplausos